Venho hoje à tribuna para registrar a nossa satisfação com o lançamento, ontem, pela presidente Dilma, da terceira fase do plano de expansão da Rede Federal de Ensino em nosso país. Plano esse que se orienta pela compreensão de que a expansão da Rede Federal e dos institutos de educação no Brasil tem que ser orientada por uma visão clara de apoio ao desenvolvimento regional e a interiorização que o Brasil precisa promover, fortalecendo alguns polos de desenvolvimento que se espalham por esse país. O apoio aos arranjos produtivos locais, a visão de que há investimentos e um ciclo importante de investimentos em várias regiões do país. Tudo isso exige um esforço importante, um esforço articulado dos governos em todos os níveis, para que se amplie a oferta de cursos, tanto na rede de ensino superior, de matrículas, tanto na rede de ensino superior, quanto, sobretudo, no ensino técnico profissionalizante desse país. Essa terceira fase do plano da Rede Federal de Ensino, de expansão da Rede Federal de Ensino, vai contemplar a criação de quatro novas universidades, 47 campi universitários e 208 institutos de educação, ciência e tecnologia. Tudo isso vai proporcionar, ao final, uma ampliação na oferta de matrículas na rede de ensino superior do nosso país, de aproximadamente 250 mil novas vagas. E no ensino técnico profissionalizante, através dos institutos de educação, um incremento de mais de 600 mil matrículas. Isso é algo muito importante. E quero, como pernambucano, destacar que o Estado de Pernambuco irá participar desse processo. Foi contemplado com a extensão do campus da Universidade Rural Federal de Pernambuco, que vai no município do Cabo de Santo Agostinho, que é o município da área metropolitana do Recife, possibilitar o suporte e o apoio ao grande complexo portuário industrial de SUAP, que hoje representa um dos mais importantes núcleos de desenvolvimento industrial do país. No complexo...